Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego da AgriStore, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês aí. Hoje o vídeo é polêmico, tá? Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, dá um like aí pra dar uma força aí pra gente aí, tá bom? Bem, hoje o vídeo que eu quero falar pra vocês é uma triste realidade que o sistema produtivo brasileiro vem enfrentando nos últimos anos, né? É, na verdade, grande parte dos produtores brasileiros hoje, na minha opinião, claro, né? É, são praticamente escravos de multinacionais, né? Empresas estrangeiras. Por que que eu falo isso, né? Quem tá acompanhando o canal nosso aí vai ver, vai entender, e quem é produtor também vai entender, né? Hoje, basicamente, o produtor brasileiro, ele tem 4, 5 empresas no máximo que fornecem seus insumos pra ele, né? Desde fertilizantes a defensivos agrícolas, né? E sementes. Tá num grupo de 5 grandes empresas, mais ou menos, que responde aí a 90% da totalidade do mercado. E a sua produção também está amarrada aí, 80, 90%, a 4, 5 empresas no máximo, né? E todas elas são empresas estrangeiras, né? Mas qual que é o problema nisso daí? Não tem que vender pra fora? A gente tem que vender pra fora também, né? Mas o que acontece é que essas empresas, elas praticamente são atravessadores do produtor brasileiro, né? Que os grandes consumidores da nossa produção compram desse pessoal. Basicamente seria assim, o produtor produziu 1kg de soja, vê um cara lá da Alemanha, ou dos Estados Unidos, comprou esse 1kg de soja do produtor, a grande maioria comprou o fiado dele, né? Vende lá pra um chinês, esse chinês paga a vista pra esse pessoal, depois que essa empresa recebe, ela vem e paga o agricultor brasileiro, né? Só que nesse meio tempo aí, a margem dessa empresa, muitas vezes, ela é até mais alta do que o próprio produtor, que correu todo o risco pra produzir aquele 1kg de soja, e essa empresa, basicamente, não correu risco algum, né? Salvo algumas exceções aí, onde ela financia algum outro produtor, mas isso aí é tudo bem controlado, né? E a parte de insumos também funciona da mesma forma, né? Basicamente aí, 80, 90% dos insumos agrícolas aí, que o produtor brasileiro usa é importado, né? As matérias-primas vêm de fora, e também essas empresas fazem isso daí também. Elas possuem um controle extremamente amplo dessa cadeia aí, a gente vê muitas empresas nacionais que tentam trabalhar, e não conseguem, né? Elas abafam o ovo. Se a empresa acaba tendo algum sucesso, elas vão e compram, né? Pra não deixar ter a concorrência, né? E o produtor, ele acaba, em grande parte, aí não tendo opção mesmo no mercado, né? Ele reclama, sabe que ele tá sendo manipulado, mas não tem essa opção, né? E isso, assim, é extremamente ruim pro Brasil e pro produtor, né? Porque muitas vezes eu vejo muitos produtores quebrando aí, quebrando por causa disso daí, né? Pelo custo cada vez mais alto na aquisição de insumos, e na hora de vender também fica à mercê desse pessoal aí, né? Isso é uma triste realidade que a gente tá enfrentando, né? Essas empresas aí, elas têm grandes incentivos do governo, que uma empresa nacional muitas vezes não tem, no momento de se estruturar, né? E aí o produtor acaba tendo, sempre recorrendo a eles, né? Fica amarrado a eles, e como a gente tem visto aí, isso não é algo interessante pro produtor, né? Isso é uma opinião minha, uma realidade que tá acontecendo. Todo produtor aí pode dar uma sua opinião, a grande maioria eu vejo aí que concorda aí. Na verdade, esse vídeo é próprio relato deles, né? Que muitas vezes eles acabam ficando refém mesmo, e acaba muitas vezes, por não ter opção, tendo que trabalhar com essas empresas, né? Mas não é algo saudável aí pro Brasil. Por isso fica a dica aí, pessoal. Abra os olhos aí. Se possível, dêem preferência pra empresas nacionais, pra gente quebrar um pouco esse ciclo aí dessas empresas, sair dessa dependência, né? Porque, no final das contas, não fica saudável, né? Esse grande monopólio, né? O produtor acaba, no futuro aí, a médio e longo prazo aí, o produtor vai virar praticamente realmente um funcionário aí desse sistema, né? E é um sistema que acaba tirando empregos, tirando oportunidades de negócio pra todos os setores agrícolas aí, o que não é bom pra ninguém, né? Mais uma vez aí, reforço que isso é a minha opinião. Não concorda, discorda? Deixa aí nos comentários aí, que a gente vai ter um debate aí futuramente sobre isso daí, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Se inscreve aí, dá um like aí, ou um deslike, se não gostou da minha opinião. Mas, importante é a gente ser aberto, tá? Tem um cupom de desconto aí pra você usar na nossa loja, agrestore.com, ali trabalhando com uma alta gama de produtos agrícolas pra todas as etapas de produção, tá bom? Forte abraço e até mais!